olá amigos e moradores do outro estamos hoje aqui com o nosso gerente do mercado delpani seu antônio santônio o diretor do jardim botânico alega que os moradores são uma ameaça para os comerciantes aqui da área você acha que eu fio mas eu não morador da quinta não tem comércio com os moradores da quinta consegue com essa rede se você sair daqui com essa gente cai 50% tem como ficar sem moradores não a gente é uma padaria tradicional que já vem de muitos anos centenário praticamente 60 anos 60 anos e os moradores vêm aqui mais próximo né mas o morador mais um morador mais um morador de que os principalmente de fora né sem você e contém começa aquele jeito de jeito algum e um tempo dizer de moradores para mim todo mundo são show de bola comigo muito obrigado então gente é isso aí o mentira e diretor do jardim botânico em tv horto a tv que veio pra ficar em breve mais notícias pra vocês brigar israelondi amãi eail